Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, bora hoje de EBS School, Escola do Abismo. Esse que se propõe a ser um jogo, teoricamente, de terror e suspense, tá gente? Só que ele tem o elemento que o canal gosta aqui de mostrar, que eu particularmente gosto de contar pra vocês, que é o elemento jogo adulto, exatamente. Então tome bastante cuidado antes de adquirir o jogo, sabendo que ele vai ter esse tipo de temática. Me trouxe muita curiosidade, resolvi mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse jogo e bora começar de new game aqui. Só pra explicar aqui pra vocês, eu tô jogando nos gráficos médio-baixo, tá? O meu PC não roda ele nos gráficos máximos, tá? Então, se você tá achando o gráfico feio, talvez seja culpa da minha reprodução aí, porque tava travando muito, eu tive que baixar muito e ainda tá travando, tá? Acho que pode não estar bem otimizado, mas eu sacrifiquei um pouquinho a otimização. Pode ver que uma hora de gameplay pode travar aí pra vocês, principalmente aqui com o programa de captura aberto. Mas ele é muito mais bonito que isso, tá? Mas eu sacrifiquei, deixei um pouquinho mais alto ainda pra ficar mais... tentar deixar mais bonitinho. Mas é... pode dar uma travada aí. Não sei o nome da menina, tá? Eu sei que alguns já estão perguntando aí qual que é o nome dela. Não sei. Achou uma concha. Reparem que ela pisou em sola ali da praia, né? Na areia da praia. Ela tava de sapato. Na cena posterior, ela não vai estar mais calçada. O que que aconteceu com esse sapato dela? Não sabemos. Aqui, essa parte do cabelo bugando pra dentro do ombro. É... É bem estranha mesmo. Mas é jogo índia, tá, gente? Não é de empresa. People, então... Isso vai acontecer mesmo. Só que... Eu acho que se tivesse nos gráficos altos, isso não iria acontecer. Olha o peixe pescador. Ô barranco mulher. Não, não, não. Monetização vai embora. É o peixe pescador, não é, gente? Se eu não me engano. Só que gigante, né? Eu já vi vídeo... O Titi é meio maluco, tá, gente? Mas eu já vi vídeo... É... De culinária. O Titi assiste vídeo de culinária, pra vocês terem ideia. Adoro. É... É... Japonês fazendo o... Sushi desse peixe. Sushi... Sushi... Acho que era sashimi, né? Cru. Então tá. Primeiro papelzinho aqui. Hum... 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 O desenvolvedor tá dando as boas-vindas, por a gente... Tá jogando o jogo dele, tá? Ele tá falando aqui que quando a gente for pro próximo andar, aí a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado. Pois é. É... Aqui no quadro, nós temos A2. Eu não faço a mínima ideia do que que é. E vocês não tão vendo aqui, mas eu tô anotando aqui, né? Porque pode ser aí... Uma... Um número-chave aí pra gente resolver um puzzle. A chave do corredor. Primeira parte. Então, quer dizer que essa chave do corredor... Tem outras partes pra ser encontradas e... E a gente tem que juntar. Aqui, ó. Eu falei pra vocês sobre o sapato dela. Olha aqui, ó. Ela tá descalça. E um detalhe muito fácil... É que a gente consegue... Consegue ver ali embaixo, tá? O monetização já era, né? Mas a Titi não tem jeito. Mas... Fica a dica. Adoro, cara. Encontramos três partes da chave. Então, ela junta e vira uma única chave do corredor. Pelo que eu entendi, gente... Eu joguei esse inicio aqui, mas... Todo o resto... É... Pela primeira vez, tá? Eu não sei nada do jogo. Mas o jogo é baseado na função da gente... Essa porta não abre. Provavelmente é a saída, né? Da gente encontrar a chave pra ir no próximo corredor. Me leia. Esse é o desenvolvedor falando pra gente, tá? Ele tá falando que... Quando você encontrar esses bilhetes... Leia cuidadosamente. Que ele vai te dar dicas. E tome cuidado. Beleza, desenvolvedor. Estou te ouvindo. Uma coisa... Interessante no jogo... É a falta de som. E outra... A menina é muito interessante. Porque me lembra muito... Fatal Frame. A menina do Fatal Frame. Quem é... Nossa! Quem é velho aí... Sabe o que é Fatal Frame. Ele tá falando aqui que, às vezes... É bom ficar no escuro e pensar. Aí temos interruptor aqui que... Nossa! Senti... Chegando com a cara... Temos interruptor aqui que... Desliga as luzes. Mas eu quero ela acesa. Mas... Vou anotar esse aqui. Beleza. Ok. Hum... Pé de cabra. Na sala que a gente tava... Tinha ali umas... Umas placas de madeira. Tábuas, né? De madeira. Mas ela dava pro mesmo corredor. Então não faz sentido a gente usar... Isso lá. Nada aqui. Nada aqui. Hum... Preciso de uma chave. Tá trancado. O que que é você aqui? Uma tauba, né? Aqui. Achei. Tábuas de madeira. Beleza. Bora lá. Como é que é? Opa! Não! Não! O ângulo de câmera safado. Ainda bem que deu pra eu voltar aqui. Porque se ela tiver essa mecânica o tempo todo, eu vou gastar muito tempo na edição censurando. Mas deu pra trocar ali rapidinho o ângulo de câmera. Cara... O cara, o japonês é muito safadão. Eu adoro, cara. Não! Se tiver essa mecânica dela engatinhada, eu tô frito. Ali eu peguei uma chave, tá, gente? E uma parte de uma chave do corredor. A chave que eu peguei foi desse armário. Vamos usar aqui. Eu até esqueci com a cena. Com a cena ali. Eu fiquei meio... Peguei uma segunda parte da chave. E vamos ver se tem mais algo aqui. Sobre o jogo ser adulto, eu não sei qual parte que é, tá, gente? Eu não sei onde isso entra. E os desenvolvedores não falam. Só que... Acho que é spoiler. Por isso que eles não falam. Eu peguei uma chave de onde? Ah, tá aqui. Tá aqui? Não, peraí. Primeira parte, segunda parte. Não sei onde é que tá a outra parte. Boiei aqui? Tava falando pra apagar as luzes. Será que é isso? Onde é que tem outra luz aqui? Sobre essa parte adulta, eles não falam, porque parece que é spoiler. Mas... Agora entendi. Beleza. Aqui, ó, apareceu na escuridão, uma terceira parte da chave que a gente vai poder passar de corredor. Mas eu não acredito que seja nada muito explícito, não, tá? Mas eu acho que eles usam muito... O ocidente gosta muito disso, e eu gosto também. Ainda bem que eles não caíram na lacração. Continuam colocando aí essa parte da sensualidade feminina. Sem mimimi. E... Opa! C4 anotado aqui. Tem um papelito aqui. Tá falando aqui que às vezes é bom ligar o ar-condicionado... Pra dar uma... Resfriada no ambiente. E fizemos isso aqui por essa tomada aqui, por esse interruptor. E caiu aqui, provavelmente, uma peça de chave, segunda peça, tá? Você é um cofre que precisa de senha. Eu tenho isso aqui, ó. Tem esse quadro aqui que me tem... Peraí. Se eu tenho três números... A, B, C... São quantos dígitos? Um, dois, três, quatro. Então, falta um número. Eu poderia tentar aqui com quatro números... Mas... Eu vou tentar achar o quarto número, tá? Se não der... O jogo é baseado em puzzle mesmo. Se não der... Eu... Hum... Um chave do banheiro masculino. Então... Temos o banheiro lá. Uma outra opção de investigação. Beleza. Banheiro masculino. Banheiro masculino. Uma esponja aqui. Bob Esponja. Vem, amarelinha. E nós temos... Ai, meu Deus do céu. Reparem pra vocês... Não, não tô zoando. Onde a gente não conseguia entrar? Olha aqui. O banheiro feminino. Tá, tá, tá. Tá estragada a porta. A gente consegue entrar no banheiro masculino. E pra proteger aqui, né? Pra ninguém... Pra ter certeza que ninguém vai abrir a porta. Eles colocaram nenhum... Era melhor não ter nada aqui, se é pra deixar assim à vista. Ai, cara. Muito engraçado. Isso daí é coisa de japonês. Maluco. Eu gosto. Titi gosta muito. Você, às vezes, precisa limpar as coisas pra conseguir enxergar melhor. Tá. Tá falando... Eu tenho a esponja, mas eu preciso de um outro item ali. Parece que é um borrifador. Pra eu conseguir limpar. Então vamos ali pra... Pro banheiro feminino. Não, não. Não mostra não, mulher. Beleza. Conseguimos entrar aqui no banheiro feminino. Que é super restrito, tá? Quase não dá pra ninguém ver nada no banheiro feminino. Cara, eu achei isso muito engraçado. Correntes aqui. Nós precisamos de algo pra cortar essas correntes. Aqui tem outra. Ok. Então eu vim aqui pra quê? Ah, pra isso. Detergente. Vamos voltar. Não, não mostra a calcinha não, mulher. O YouTube me censura. Sou muito humilhado nessa plataforma. Ai, ai, ai. Beleza. Usamos aqui esponja. Trinta e quatro, sete, nove. Então, o cofre não tem nada a ver. Com os números que a gente tá anotando no quadro. Provavelmente esse é o número do cofre. E vamos ver aqui. Trinta e quatro. Sete, quatro ou sete, nove? Acho que é sete, nove. Sete, nove. Beleza. O que temos aqui? Ah, o cortador de... De fio, né? Falar que esse cortador vai cortar uma corrente é meio... Não, mulher, não. Não deixa o pessoal ver isso, não. Vamos cortar aqui. Beleza. O que temos aqui? Opa. Primeira parte da chave. Então, peraí. Dá pra acessar meu menu. Eu tenho a parte dois, o cortador e a parte um. Beleza. Tá. Aqui é a parte três, será? Alguma coisa tá dentro aqui do... Do toalete. Devo dar descarga? Na verdade, eu não daria. Mas ela já fez isso automaticamente e... Pegamos a terceira parte, cumprimos a missão desse corredor. Vamos avançar pro próximo corredor. Não mostra, mulher. Beleza, próximo. Corredor. Corredor. Cara, é muito angustiante você ver o cenário de fora como se estivesse no fundo do mar. E o fundo do mar com um peixe pescador ali. Sinistro. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Você tá... Chegou na escola, você tá vendo os quadros? Ele tá falando se a gente pegou os números do quadro negro. Então, tá escrito CAB. Cada número tinha uma letra à frente. E a ordem aqui de colocar esse número é CAB, provavelmente. Mas esse puzzle é... Então, aqui, pelo que eu anotei, vai ser... 4, 2, 8. Isso. 4, 2, 8. Deu? Deu. Beleza. Ok. Estamos aqui ainda no cenário. Cara, o jogo eu tô achando ele muito silencioso. Eu acho que deveria ter ali um som de fundo, alguma coisa, pra deixar a gente mais, é... Deixar a gente com mais medinho. Não, não sobe a escada mostrando a calcinha, não. Por favor. Esses ângulos de câmera, cara, é muito legal. Eu curto muito, mas, infelizmente, não dá pra... Pra gente ficar bobeando aqui com o YouTube, né? Ele me ama. Deu uma travada aí. Parece que o jogo tá fazendo. E o download dessa próxima fase. Mas, é... Não costuma ficar travado, não, tá? Gente, se ficar travando muito, eu vou diminuir o gráfico. Mas eu acho que é só um carregamento ali, inicial, desse próximo andar, desse segundo andar. Ok, nada. Aqui, ó. Deu uma travada. Ué. Aí, eu achei meio burrice do jogo. A gente já tinha o alicate de corte. Só que depois que ela cortou os dois... As duas correntes lá, O alicate foi descartado. E agora, temos um terceiro... Uma terceira corrente aqui pra abrir. E ela precisa, novamente... De um... Outro alicate de corte. Podia, pelo menos, mostrar a gente... Vou tentar olhar aqui. A gente perdendo o alicate, ele quebrando, né? Aí, seria mais... Opa, tem uma coisa aqui... Ahn... Parte do alicate de corte. Beleza. Então, nós vamos ter que achar a segunda parte desse alicate... De corte. Pra gente... Banheiro feminino abre. Opa! Banheiro feminino. Tem um murinho aqui, ó. Mas isso daqui tem parede. Cara, foi muito engraçado aquilo... De meia parede. Tipo assim, vamos... Vamos... É... É... Separar banheiro de menino é de menino. Banheiro de menino é de menino. Vamos separar isso. Mas deixa ali um murinho. Achei muito idiota isso. Ah, beleza. Preciso de uma chave. Só eu mesmo pra rir dessas idiotices, né? Opa, achei. Segunda parte do alicate de corte. Já vou lá direto. Mas tem coisa pra cá. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, gente. Se tiver chiando aí agora... Ah, não. Tem uma saneta aqui pra abrir a porta. Se tiver chiando aqui é porque começou uma chuva pesada aqui, tá? Então... Não achem que eu tô sacaneando com o áudio ou deu alguma coisa de errada, não. É o ambiente mesmo. Você deve correr... Colocar os objetos exatamente nas prateleiras. Olhe na pintura do jeito que tava antes. Entendi essa não. Jarro? Então tá. Olhe no... Colocar os objetos na ordem correta aqui nessa prateleira. Mas eu só tenho o jarro. Então vamos vasculhar um pouco mais. Eu já tenho o alicate de corte. Será que ela perde esse também? É, ela perdeu o alicate de corte. Já não tá mais no meu inventário. Poderia pelo menos mostrar quebrando pra dar uma justificativa de você achar outro, né? Fica meio... Meio bagaceira. O que que é isso? Ah, o... A maçaneta da porta. O que é isso? É uma rachadura na parede. Talvez eu possa quebrar se eu tiver uma marreta. Beleza. O que que é? Vou... Modelo de escudo. Modelo de escudo. Pra que eu usaria isso? É na prateleira, né? Só pode. Eu tenho a opção aqui com o botão direito do mouse de dar esse zoom. Mas eu não tô achando mais nada, não. Ok. A sensação é de que eu tô sempre perdendo... Ah, tá. Eu achei a maçaneta aqui. A daqui. Sensação que eu tô sempre perdendo um item. Que eu tô deixando coisa pra trás. Aí tem que passar bem pertinho pra ver se o jogo me indica que é um item ali. Você abre. Abre. Você tem alguma coisa? Não. Tem alguma coisa aqui fora? Sensação de estar sendo vigiada. Chave. Chave. É. Chave que abre. Um aposento ali do banheiro. Aquelas. Um banheirinho que tava fechado lá. Tô com a sensação de que tem alguém me olhando aqui. O que é que é você? Ah, tá um cabo de marreta. Ok. Então eu vou ter que achar outra parte da marreta pra eu quebrar aquela parede. Beleza. Legal, cara. Legal. Eu gosto dessa mecânica. Fica meio ridículo quando as coisas somem assim do nada, mas faz parte. Descanquei o banheirinho. E o que é você? Hum. Achei aqui a segunda parte da marreta. Bora lá quebrar aquela parede então. A gente quebra. E a gente passa por baixo. Não, mulher. Não mostra. Vocês gostam, né? Vocês gostam de tio. Só se ferra nisso. Eu tenho que lembrar de tirar isso na edição. Porque senão... É machismo tóxico. Ai, 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 ai. Tá. Achei um colar aqui. Uma ampulheta. E... Mais alguma coisa? Não, nada. Ah, tá. Tem um bilhete aqui. Ah, sim. Aqui está a ordem. Vou anotar aqui. Vazo, ampulheta, colar e escudo. Então essa é a ordem que a gente vai colocar lá na prateleira. Não. Eu gosto, tá, gente? Adoro. Mas... Eu fico meio apertado aqui de mostrar isso no vídeo. Então se tiver. E se eu colocar aí uma... Uma censura, não. Fiquem chateados. Onde é que está? Aqui. Vai. O clique está falhando aqui, gente. Eita, deu pau. Bug. Pessoal. Vocês vão perceber aí, nitidamente, um corte abrupto. Mas não é culpa minha, tá? O meu gravador que parou de gravar. Eu não percebi. Eu coloquei os itens lá na prateleira. E caí nessa porta aqui. Nessa sala com essas meninas bonitas aqui. Andando desajeitadas aqui. Parece que não me seguem. Mas ficam andando nessa linha azul. O que é interessante. E me faz perguntar se... E me faz perguntar se... São inimigas. Mesmo. Mas provavelmente são, né? Mas a minha curiosidade é muito grande. Eu tenho que perguntar. Oi, dona. Você é minha inimiga? É, né? Burro ainda. Beleza. O quê? Ah, entendi. A parte adulta tá aí, gente. Ela... Rasgou ali o... O nosso uniforme. Ai, ai, ai. É isso. O japonês é... É nível master em fazer isso. É muito bom. Eu gosto. Eu gosto. Vinte e oito quatro dois. Você tá me falando de óculos aqui? Tá, deixa eu. Tem um cofre ali que eu vi. Ali, ó. Vermelho. Esse daqui, né? Vinte e oito quatro dois. Vou tentar nesse primeiro. Vinte e oito. Trinta e oito quatro dois. Beleza. Óculos vermelho. Ah, deu. Outro código. Trinta e quatro cinco dois. Anotando aqui. Beleza. Não me morde, tá, moça? Eu já vi que você não é amiga. Trinta e quatro. Cinco. Dois. É isso mesmo. Tô indo bem. O que eu peguei? Nada. Flê? O que é um flê? Meninas. Essa porta aqui precisa de um código. Então, não é pra ir agora. Gente, desculpa aí a tosse, tá? Você tem alguma coisa aqui pra mim? Não, né? Ah, agora eu entendi. Flê. Ué, não tem E? Ah, é L, né, seu burro? L. Aqui tem que ter E. Ah, tá. Beleza. Ai, não, 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 moça. Você tá tentando arrancar minha roupa, né? Safadinha. Ai, eu gosto muito, cara. Eu fico muito feliz com... Com jogos sem mimimi. Ok, óculos azuis. Eu vou colocar lá, né? Por esse cofre é azul. Ou é aqui? O que é você? Ah, bateria. Bateria é pilha, né, gente? Por quê? Não traduzir. Eu fico tentando, às vezes, traduzir literalmente. Mas o óculos é aqui. 7, 9, 6, 8. 7, 9, 6, 8. Me dá o óculos de volta. Me dá... Me dá... Me dá a bateria. Não. Peguei tudo. Qual que é aqui? A senha? 7, 9, 8, 6, 8. Beleza. Beleza. 7, 9, 6. Outra bateria. Ah, então tá. Agora entendi. E duas baterias eram necessárias aqui para esse pozo 5, 7. 2, 6, tá. É da porta ali? Não sei de onde poderia ser. Agora entendi. Opa, deixa eu sair da frente aqui. Os dois juntos uniram a porta ali. 4, 2, 38, 26, anotado. Eu quero de volta meus itens. Eu quero. Me dá. Beleza, então. Bora. Meninas, fiquem aí. Estou indo para fora. 4, 2, 38, 26. 4, 2. 1, 1, 1. Beleza. Tudo certinho. Entramos em outro corredor. Para outra sala. Ainda continuou sinistro ali fora. Estamos. E entramos numa sala aqui com outro puzzle. Mano. Esse daqui parece ser difícil. Tá, tá, tá. Beleza. Galera. Eu vou parando por aqui, tá. Não vou conseguir jogar o jogo todo. Ele é bem baseado. Já deu para ver que é bem baseado em puzzles. Tem os elementos, sim, jogos adultos que a gente espera ver aqui no canal. Mas eu acredito que nada muito... Muito explícito. Mas por ser algo involuntário, deve pegar aí uma classificação alta. Eu vou parar aqui nessa sala. Mas antes eu quero saber o que acontece se eu tomar mais um dano com ela. Se eu não puder mostrar... Gente, obrigado aí. Tá por assistir o vídeo. Não mais é isso. Valeu. Opa, tomei outro daninho. E fiquei. Não, não tomei mais um dano aqui. Meu Deus. Não era, não era para sair correndo. O que você está fazendo? Sai de cima de mim. Dormiu? Morri? Ai, ai, ai. Gente, não mais é isso. Valeu. Acho que eu não vou poder mostrar muita coisa aqui, mas... Bem... Vamos lá. Vamos lá.